Bom dia, Gonçalves, bom dia, Júnior, bom dia, ouvinte da Cultural, aqueles que estão em casa, estão acompanhando a gente pela internet. É, Gonçalves, hoje teve um, foi só um requerimento, um requerimento onde a gente pede à Prefeitura, à Secretaria da Educação, juntamente com o Prefeito, se há possibilidade de colocar um monitor em cada ônibus escolar, transporte a criança. Você sabe que dentro desses ônibus escolar tem criança de idade de 8, 10 anos e muitas crianças, até menor a idade, e anda sem acompanhamento dentro do ônibus por motivo de o motorista estar preocupado com o carro, né? Ele só tem aquela preocupação com o aluno na hora que ele para o carro para subir, para descer, mas quando o carro está andando, ele não vai ter possibilidade de estar acompanhando. Então a gente pede para evitar as tragédias que têm acontecido, muita tragédia aí através do transporte escolar. Então, porque você sabe que uma criança pode botar o braço, uma janela, pode botar a cabeça. Então, eu acho que seria importante uma análise da Secretaria da Educação, juntamente com o Prefeito, para ver esse assunto. Seria para a gente prevenir alguma tragédia em nosso município. O funcionário destinado está no ônibus para tomar conta do alunado enquanto da viagem? Com certeza, Gonçalo. Então, no período da viagem, aquele monitor estava ali acompanhando na hora de subir, sentar, aquela criança que se levantasse, ficasse em pé, olhando para um lado, no caso, botando um... Pode correr o risco de botar o braço, tal. Até a cabeça mesmo, que a gente já viu tragédia em alguns municípios lá de outros estados. Então, a nossa preocupação é essa. A gente pede que o Prefeito entenda, juntamente com a Educação, que seria uma despesa a mais, que não é despesa, é uma prevenção, né? E teve projetos, os projetos aqui que vêm da Prefeitura, e a gente achou melhor pedir o visto para analisar direitinho a gente, eu, no caso, eu, Zé Gino e Neto, Neto Siqueira, a gente vai analisar e dependendo se der alguma explicação que a gente, inclusive o Zé Gino já ligou para o secretário da Prefeitura, pedindo algumas informações, que tem uns que tratam de... que é mais importante, que é sobre a aposentadoria de alguns funcionários, principalmente da educação. Então, foi isso que a gente pediu o visto, vamos analisar, e talvez a gente pudermos fazer isso o mais rápido possível, na próxima sexta-feira, que é a outra... O segundo período já começa a próxima reunião, na próxima sexta-feira, a gente já possa votar esses projetos. Então, o mais, graças a Deus, está tudo tranquilo. O Zé Gino entrou com requerimento também, foi aprovado por todos, para que façam uma audiência pública aqui, para que a gente converse com o sindicato, os sindicatos, são dois sindicatos, né? Para que seja analisado e resolva o mais rápido possível esse problema também dos professores. Então, a gente... Foi essa reunião tranquila, graças a Deus, e até sexta-feira aqui, se Deus quiser, nós estamos juntos de novo. Obrigado.